Ei, você aí. Isto aqui é um assalto, moró? Vá passando a grana pra cá. Vamos lá, vamos lá. Mas vocês não podem levar o meu dinheiro. Quem falou que não podemos? Você trabalha e nós ficamos com a grana, tá legal? Mas isso não é justo. É justo sim, malandro. O que não é justo é pijama de velho, moró? Mas eu tenho família pra sustentar. E o que é que a gente tem com isso? Toma, pega o dinheiro dele depressa. É pra já, gente! Xiii, pessoal, vamos se mandar. Ajusta bem aí. Não corro não, seus malandros. Vocês estão presos. Suba no carro. Vamos depressa pra cadeia. Vamos logo, vamos, vamos! Que gelada. Vixe Maria. Xiii, lá vou eu ver o sol nascer quadrado outra vez. Aí, lá na cadeia a gente conversa, tá bom? Nesta canção vamos mandar aquele abraço Para a polícia que luta com amor Ao policial que enfrenta a morte com coragem Defendendo o justo de todo malveitor Para a polícia não há nada difícil Não há mistério que não tenha solução Para a justiça não há crime perfeito E o criminoso tem que ir para a prisão O policial deixa de lado a brincadeira Quando ele vê que o negócio é pra valer Se for preciso derrama seu próprio sangue Lutando assim no cumprimento do dever Para a polícia vai nosso aperto de mão É para Deus um pedido especial Quero que Deus ampare nossa polícia Em sua luta dia e noite contra o mal Não há mistério que não tenha solução Obrigado.